Olá a todos. Começamos mais uma apresentação do CVPF. O CVPF é Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Estamos aqui localizados no coração do Brasil, no Rio de Janeiro, bem atrás do Pão de Açúcar. Nós somos um Instituto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Hoje teremos o prazer do professor Alberto Reis, que é um pesquisador do CVPF. Ele fez o mestrado dele, o doutorado no CVPF, trabalhou durante muito tempo no Fermilab. E um dos temas dele, como ele é uma pessoa, vocês vão ver, muito charmosa. Um dos temas preferidos dele é a física do charme. Mas acho que hoje ele vai falar uma coisa mais extensa. E nos últimos anos ele tem trabalhado no LHC, num experimento chamado LHC-B, no CERN, em Genebra. E também, deixa eu fazer uma propaganda comercial, vocês vão encontrar um livro muito bem escrito, de divulgação científica, que vocês encontram na Amazon, de autoria do professor Alberto Reis, chamado Partículas para Todos. Com vocês, professor Alberto Reis. Seja bem-vindo, Alberto. Muito obrigado. Agradeço a participação. Para mim é sempre uma alegria poder falar do nosso trabalho, porque nós, os físicos, atualmente, lidamos no nosso dia a dia com coisas que são observáveis apenas com o uso de aparelhos, seja ele um telescópio, um microscópio ou um acelerador de partículas. São coisas, fenômenos que acontecem em escalas que a gente não observa normalmente no nosso dia a dia, a não ser com esses aparelhos, e que envolvem fenômenos que são muito diferentes de tudo que a gente conhece. Então, eu vou começar falando do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, essa rocha imponente, compacta, que sai do oceano e é um dos símbolos da cidade, o CBPF, fica aqui pertinho. Ela atrai alpinistas do mundo inteiro, que, quando a gente chega perto, os alpinistas conseguem tatear e sentir a granularidade da rocha. É feita por minúsculos grãos que foram compactados ao longo do tempo. E, se a gente pega um desses grãos e observa no microscópio, a gente vê um padrão rico de mosaico, bastante colorido, correspondendo aos diferentes minerais que compõem o Pão de Açúcar, a rede cristalina dos diferentes minerais. E, se a gente amplia ainda mais, nós vamos ver que esses minerais são compostos por átomos que se organizam de uma forma regular no que a gente chama de rede cristalina. Não é possível fazer uma imagem com um zoom maior, olhar o que se passa dentro do átomo. A gente não consegue fazer uma imagem do que acontece dentro do átomo, mas a gente pode, ainda assim, estudar o que se passa aqui dentro. Até o final do século XIX, achava-se que os átomos fossem as estruturas mais elementares da matéria. Nada podia ser menor, o átomo era indivisível e haveria um tipo de átomo para cada elemento. Há exatos 110 anos, a gente sabe que não é bem assim, que os átomos têm uma estrutura interna e que essa estrutura interna é composta por um núcleo minúsculo, onde praticamente toda a massa está concentrada, e ele é envolto por uma nuvem de elétrons. Mas essa imagem bastante popular do átomo como sendo uma miniatura do sistema solar é incorreta, porque, na verdade, a gente não pode seguir a trajetória dos elétrons dentro do átomo, isso não é uma limitação tecnológica, é uma limitação física. Então, o átomo é mais parecido com isso, uma nuvem de elétrons que cerca o núcleo. Essas coisas todas são muito pequenas, então é difícil a gente imaginar a ordem de grandeza. A gente pode fazer um paralelo, supondo que o átomo seja do tamanho do maracanã e o núcleo seria, então, um grão de ervilha aqui no centro do gramado, e o resto, tudo, é basicamente espaço vazio. Então, se a gente olha o pão de açúcar suficientemente de perto, o que a gente vai ver é basicamente espaço vazio, com pontinhos de matéria aqui e ali. Os núcleos atômicos, então, são estruturas muito pequenas, são muitos zeros aqui, é difícil realmente a gente imaginar essa escala. Mas os núcleos também não são elementares, eles são feitos de outras partículas, que são os prótons e nêutrons. Isso é uma coisa que é conhecida relativamente há pouco tempo. Quando o nêutron foi descoberto, meu pai já era vivo. E todo o nosso mundo atual está baseado no conhecimento que a gente adquiriu sobre a estrutura da matéria. O modelo atômico da matéria é uma das maiores conquistas científicas, culturais, da humanidade. Um grande físico norte-americano, já falecido, Richard Feynman, certa vez ele disse que se um cataclisma destruísse completamente todo o conhecimento científico, se fosse possível deixar uma única frase para as futuras gerações, essa frase seria tudo é feito de átomos. Se a gente pudesse sintetizar toda a ciência em uma frase, seria essa. E o que é mais notável de tudo isso é que, para onde a gente aponte as nossas antenas no céu, nós vamos ver as mesmas coisas, os mesmos elementos químicos que são encontrados aqui na Terra. Desde o meado do século XIX, nós aprendemos a analisar a luz que vem de um objeto celeste e, a partir dessa análise, deduzir qual é a composição química desse objeto. Então, hoje a gente pode olhar objetos muito longínquos e, para onde a gente olha, a gente vê sempre a mesma coisa, os mesmos elementos que existem aqui na Terra. Essa é a tabela periódica com os 118 tipos diferentes de átomos e tudo no universo que a gente consegue ver com a luz é composto por esses elementos. Os prótons e nêutrons, por sua vez, também não são partículas elementais. Existem os átomos, no interior dos átomos existem núcleos atômicos, que são 10 mil vezes menores, e, por sua vez, são constituídos por prótons e nêutrons, que são 10 vezes menores que os núcleos, e quarks e elétrons, sobre os quarks, nós vamos falar daqui a pouquinho, que são as partículas que hoje conhecemos como elementares, têm ainda 10 mil vezes, pelo menos 10 mil vezes menor que os prótons e nêutrons. A pergunta é, paramos por aqui, esse é o limite, não existe nada que seja mais elementar, e, olhando a história dos últimos 110 anos, a gente vê que não há nenhuma razão para achar que chegamos a esse limite. A gente não sabe o que vai acontecer, o que existe, quando for possível observar escalas menores do que essa. Bom, para a gente ter uma ideia de como funciona o mundo microscópico, é importante falar do que a gente entende, como a gente vê a interação. As partículas subatônicas, elas não são esses minúsculos pontos de matéria, bolinhas de guiar em miniatura, que têm uma superfície bem definida que separam o interior do exterior. elas são mais próximas de uma nuvem condensada, sem limites muito bem definidos. De forma que, quando duas partículas elementares colidem, não existe uma interação de contato, elas não se chocam. Essa interação, como a gente representa hoje, é quando uma partícula chega perto da outra, sente a presença da outra, essa interação é, na verdade, transmitida por uma terceira partícula, que age como um mensageiro. Imagina uma pista de gelo, dois esquiadores, deslizando, cada um com uma bola muito pesada. quando eles chegam perto um do outro, eles arremessam a bola uma para o outro, de forma que, ao receber o impacto, eles mudam suas trajetórias. Então, é mais ou menos essa a visão que a gente tem da interação entre duas partículas. Então, aqui a gente vê nesse diagraminha a trajetória das partículas e uma terceira partícula sendo trocada entre elas. Então, essa terceira partícula faz o papel do mensageiro. Então, a gente chega hoje a nossa nova tabela periódica, que tem de mais elementar, e a gente pode dividir esses 18 elementos em dois grandes grupos. À esquerda, nós temos os que a gente chama de partículas constituintes, que são como o esqueleto da matéria, e, à direita, a gente tem as partículas que fazem a transmissão da interação entre essas aqui. E temos também o bóson de Higgs, que foi descoberto no início dos anos 2010, no CERN, e ele está associado à origem da massa dessas partículas aqui. Essas partículas chamadas quarks são partículas muito estranhas, porque, ao contrário dessas outras, os léptons, o elétron é o mais conhecido, elas nunca podem ser observadas livremente. Elas estão sempre confinadas no interior de outras partículas, como o próton e como o nêutron. Não existem seis tipos de quarks, seis tipos de léptons, sendo que esses quatro são mais pesados e instáveis. Eles vão decaindo em cascata até chegar nesses dois aqui. Os léptons têm o tau, o mu e o elétron, que são em tudo idênticos, exceto pelo valor da massa. Esse aqui é 200 vezes mais pesado e esse aqui é cerca de 17 vezes mais pesado que o mu. Mas também são estáveis e decaem chegando ao elétron. Então, os quarks U, D e o elétron são as partículas estáveis. Os neutrinos, são uma outra história, mas vamos falar um pouquinho deles mais adiante. Então, a gente conhece três tipos de interação fundamental. A primeira delas é a força eletromagnética. Ela é bastante familiar, conhecida, é a interação que a gente percebe no nosso dia a dia. E ocorre somente entre partículas que tenham carga elétrica. Então, por exemplo, os neutrinos não têm carga elétrica, então eles não sentem a força eletromagnética. Mas todas as demais, sim. E a força eletromagnética é responsável por manter os elétrons ligados aos núcleos atômicos e os átomos ligados entre si formando as ligações químicas. Existe também a força nuclear forte. Por que esse termo nuclear e por que forte? Vamos imaginar, por exemplo, um núcleo de chumbo. São 82 prótons confinados numa região muito pequena todos eles com carga elétrica positiva. Então, existe uma força de repulsão eletrostática muito grande que faria com que o núcleo simplesmente explodisse. No entanto, graças a Deus, os núcleos são estruturas estáveis, porque existe uma força diferente da eletromagnética, que é mais intensa que a eletromagnética e que funciona como uma cola mantendo prótons e nêutrons unidos no núcleo. E, finalmente, a terceira força conhecida é a força nuclear fraca, e essa é sentida por todas as partículas e ela é responsável pela radiatividade, a força que está por trás dos decaimentos radiativos. Toda a radiatividade vem daqui. Então, a gente chega à conclusão de que toda matéria que a gente observa no universo, toda a diversidade que a gente vê aqui na Terra, tudo, tudo, tudo é feito de três elementos, os quarks U, B e o elétron. Esses são os constituintes elementares mais estáveis. As outras partículas, a gente observa, basicamente, no laboratório ou nas violentas colisões entre os raios-cólicos que bombardeiam a Terra cotidianamente. mas a gente sabe que essa descrição da natureza, que a gente chama de modelo padrão, ela, embora seja extremamente bem-sucedida até agora em todos os laboratórios do mundo, nenhum fenômeno foi observado que não estivesse de acordo com essas teorias. Mas a gente sabe que ele é incompleto. e, na verdade, a gente espera que grandes descobertas sejam feitas muito em breve, nos próximos anos. E a fonte dessas descobertas acredita-se que seja o CERN, o acelerador LHC. O CERN é um laboratório multinacional que fica na Suíça, aqui a gente tem a Suíça, aqui a gente tem a França, e ele é construído, é um túnel subterrâneo de 27 quilômetros de extensão. E aqui é onde se aceleram as partículas com a maior energia. Funciona como se fosse um gigantesco microscópio. Nós, do CBPF, atuamos em dois projetos, o experimento NHCB, do qual faço parte, e o experimento CMS. O acelerador é um túnel muito extenso, a gente mal percebe a curvatura. O acelerador está aqui dentro, isso aqui são magnetos. O acelerador, propriamente dito, os feixes, eles circulam dentro de tubos, que têm mais ou menos uns 10 centímetros de diâmetro, e esses tubos são envoltos por magnetos supercondutores. A supercondutividade é um fenômeno quântico que foi descoberto no início do século passado, em que, a temperaturas muito baixas, certos materiais exibem esse comportamento, transportam uma corrente elétrica sem resistência. Mesmo quando a gente desliga da tomada, a corrente continua circulando. por isso, para que esse campo magnético gerado por esses magnetos seja forte o suficiente para manter os prótons na trajetória circular. Dentro do acelerador, a gente tem um vácuo que é mais perfeito do que o vácuo no espaço sideral. E, para que esses magnetos funcionem, é preciso que eles estejam a uma temperatura que é inferior à temperatura do espaço sideral. Então, aqui é o local mais vazio e mais frio de todo o universo. A tecnologia permite que a gente observe a natureza em detalhes cada vez maiores. Então, na década de 1930, quando a antimatéria foi descoberta, ela foi descoberta usando esse aparelho que é extremamente poético. Ele é de uma simplicidade incrível. É uma câmera de vapor d'água super saturado com um pistão ligado a um bulbo evacuado. E aqui tem uma válvula. Quando essa válvula é aberta, o ar que está aqui dentro vem para o bulbo e esse êmbolo desce rapidamente e, nesse momento, se alguma partícula carregada atravessar a câmera, ela vai deixar gotículas de vapor mais ou menos como um avião que passa lá em cima, na alta atmosfera, deixando aquele rafo de fumaça. E aqui, então, a gente tem o Carl Anderson, que foi o descobridor da antimatéria, operando esse aparelho que está aqui dentro dessa bobina. A bobina tem o papel de gerar um campo magnético que desvia a trajetória das partículas e a gente pode, então, estudar que energia elas têm, por exemplo. E daqui, nós evoluímos para os experimentos modernos, que são gigantescos, abrigam milhares de físicos. aqui a gente vê uma pessoa fazendo a montagem do detetor, aqui é o detetor Atlas e aqui é o detetor CMS, onde descobriram o Boson-Grix. Então, os experimentos modernos são extremamente complexos e hoje essa atividade está mais associada à indústria e aqui estava mais associada à arte. mas é assim que a vida progrede. Bom, nosso conhecimento atual, ele, na verdade, surgiu de uma revolução. No início do século passado, nos primeiros 25 anos, houve uma mudança muito radical na maneira como a gente enxergava muito. Até então, os físicos viam a natureza como uma coisa contínua. A ideia da continuidade, você pode passar de um estado para outro através de passos infinitesalmente pequenos. Então, você vai de uma forma contínua. e descobriu-se que, num mundo microscópico, isso não é verdade, a natureza dá saltos. Ela é granular e não é contínua. Além disso, houve também uma mudança radical na nossa concepção de espaço, de tempo. Então, a mecânica quântica, que foi uma criação coletiva, e aqui estão alguns dos criadores, em contraste à relatividade, foi obra de um homem só, Albert Einstein. A física, naquela época, realmente era muito diferente. Essa aqui é uma das conferências de Solvay. Ernest Solvay era um industrial belga, milionário através da indústria química, e ele era ficcionado por ciência, em particular pela física, e promoveu vários encontros entre os físicos mais prominentes da época. Então, a gente vê todos aqui, terno, gravata, e hoje, nas conferências, é comum a gente ver os participantes de bermuda e sandália, que realmente são outros. A relatividade explica, em parte, por que nós estamos aqui. Primeiro, ela introduziu a noção de espaço e tempo relativo. Nós estamos acostumados com a ideia de que existe um espaço absoluto como se fosse um palco em que as coisas acontecem. Os objetos celestes se movem, a gente se move aqui na Terra, e qualquer observador, em qualquer lugar, independente do seu estado de movimento, mediria o mesmo andamento do tempo independente de onde eles estivessem. E a teoria da relatividade mostrou que nenhuma coisa nem outra são corretas. Cada observador tem o seu andamento do tempo próprio e mede distâncias de maneira diferente. da relatividade. Mas a consequência mais importante da relatividade é a equivalência entre a matéria e a energia. É isso que faz com que a vida exista. No interior das estrelas, a gente tem a matéria se convertendo em energia. E aqui nos laboratórios, a gente faz energia se converter em matéria. No interior do Sol, por exemplo, a temperatura é tão alta, o Sol é uma grande bola de hidrogênio, basicamente, com um pouco de hélio e 1% do resto dos elementos, até o ferro. A temperatura lá é tão alta que acontece em reações termonucleais. Prótons se aproximam o suficiente e uma sequência de reações faz com que os prótons no estado inicial formem núcleos de hélio e existe uma pequena diferença de massa entre os prótons no estado inicial e o núcleo de hélio. E essa pequena diferença de massa na verdade é convertida em energia sob a forma de luz que nos ilumina e que permite a existência da vida. Então, é a equivalência entre massa e energia a famosa fórmula mais famosa da física que é uma consequência da relatividade. Alguns anos depois, dez anos depois, Einstein estendeu a teoria da relatividade para todo qualquer sistema de referência. Então, ele mostrou que a gravidade deforma o espaço no tempo e isso substituiu a formulação do Newton, a teoria do Newton para a gravidade que imperou por quase 300 anos. A relatividade geral pode ser sintetizada nessa frase do físico John Willian, americano, a matéria e a energia curvam o espaço e o tempo e o espaço-tempo curvo diz a matéria como ela se propaga. Essa ideia aqui era bastante insólita, muito fora do que as pessoas tinham como intuição. E, como toda teoria, ela precisa ser comprovada. E a comprovação da gravidade, teoria da gravidade, foi feita aqui no Brasil. Einstein propôs, em 1912, uma forma de comprovar esse efeito da matéria sobre deformando o espaço. E a ideia é a seguinte, imagine uma estrela que, à noite, é medida aqui na Terra e tem uma determinada posição. Durante o dia, a luz da estrela, ao passar perto do Sol, sofre um desvio porque o espaço é curvado pela gravidade do Sol e vai ser observada aqui na Terra em uma posição diferente, uma posição aparente que é diferente da posição real. E o Einstein então propôs, fez um cálculo e propôs, previu qual seria esse ângulo de desvio. Isso só pode ser observado, a gente só pode observar a luz na estrela durante o dia se houver um eclipse. E essa teoria então foi confirmada nos céus do Ceará na cidade de Sobral no ano de 1919. Duas expedições inglesas foram feitas, uma na ilha de Príncipe, perto da África, e outra em Sobral. a expedição principal foi nessa ilha, na África, e no dia do eclipse, o céu estava nublado, então o Ceará, que era a expedição do Ceará, que era uma espécie de um backup, acabou sendo a que mostrou, provou, comprovou a teoria da relatividade e o Einstein então virou uma celebridade mundial. A mecânica quântica surgiu a partir da observação de vários fenômenos que não podiam ser explicados pela física de Newton, pela teoria que a gente chama de clássica. A radioatividade a estrutura dos átomos, a estrutura interna dos átomos, o efeito fotoelétrico que é esse das portas que controla a abertura das portas elevadoras e outros fenômenos não podiam ser explicados pelas teorias, então isso é desenvolvimento de teorias que explicavam cada um desses processos acabou culminando na mecânica quântica que foi formulada em 1925 e basicamente o que ela diz é que o mundo microscópico é completamente diferente do que a gente observa. Na verdade não existe razão para que as leis que descrevem o movimento lua em torno da terra ou no automóvel numa estrada ou numa bola de futebol quando o goleiro bate um tiro de meta essas leis não é porque supor que elas sejam as mesmas para o fenômeno que acontece no interior dos átomos, por exemplo. Então a ideia do quântum está associada à granularidade, ou seja, no interior dos átomos alguns níveis de energia podem existir e não todos eles, não existem órbitas contínuas, um aspecto granular da natureza se manifesta nessa escala. além disso, ao contrário do que a gente pode fazer, por exemplo, determinar a posição precisa dos astros usando a mecânica newtoniana, a gente não pode seguir a posição e a velocidade de uma partida. No mundo microscópico esse conceito de trajetória não existe. E talvez a coisa mais bizarra que tenha seja esse comportamento dual da matéria e da energia que em alguns fenômenos se propagam como se fossem ondas e em outros se propagam como se fossem feixes de partículas por energia. Então a luz tem essa propriedade mas os elétrons e todas as partículas materiais também tem essa propriedade. Ora se comportam como luz como energia como onda ora como feixes de partículas e nunca os dois ao mesmo tempo. A gente não sabe dizer o que é a luz o que são os elétrons a gente talvez nunca responda essas perguntas mas a gente sabe muito bem trabalhar com eles como eles se propagam e como eles se manifestam nos diferentes fenômenos e é isso que realmente importa na ciência. E a partir de 1925 então a mecânica quântica se espalhou por todos os ramos da física ela refundou a física e ela está por toda parte nosso mundo digital depende da mecânica quântica a eletrônica que é a arte de conduzir os elétrons como a gente quer ela é baseada na mecânica quântica existe uma coisa que eu acho absolutamente fantástica que é o seguinte todos os fenômenos ondulatórios eles são os mesmos qualquer que seja a natureza da onda então o que a gente observa por exemplo nessa fotografia dos satélites aqui é o estreito de Gibraltar e o Oceano Atlântico e o Mediterrâneo então a gente vê ondas que vem aqui chegam do Conamaré que está vindo do Atlântico e do Mediterrâneo essas ondas elas quando passam por essa abertura estreita elas se manifestam saem como ondas circulares é o fenômeno da difração como a gente tem ondas emergindo dos diferentes pontos do cheiro de Gibraltar essas ondas vão se superpor e aí aparece o fenômeno da interferência difração interferência então são fenômenos típicos de onda a gente observa o mesmo efeito com a luz quando a gente faz incidir um feixe sobre um anteparo que tem duas aberturas muito pequenas e aqui o diâmetro a dimensão da abertura tem que ser da mesma ordem do componente de onda da luz para produzir a difração e na superposição das ondas o efeito da interferência então aqui nessa tela a gente tem intervalos de claro e escuro onde os claros são pontos em que as duas ondas se somam e os escuros são pontos em que as duas ondas se subtraem se a gente substitui a luz por um feixe de elétrons a gente vai observar uma coisa semelhante os elétrons vão passar ou pela abertura A ou pela abertura B vão sofrer difração e no momento em que as duas ondas se superpõem a gente vai ter o fenômeno de referência de tal maneira que nesse anteparo aqui se a gente vira nós vamos ver uma concentração de elétrons um vazio outra concentração de elétrons mais um vazio etc assim como a gente vê no espectro da luz então em resumo a gente não sabe o que a luz ou os elétrons são mas a gente sabe muito bem como eles se comportam nas diferentes situações uma das consequências da teoria da atividade é que nada se propaga com a velocidade maior que a da luz no vácuo nenhum sinal supera a velocidade da luz no vácuo perdão então qual é a consequência disso a velocidade da luz é muito grande em um segundo ela dá centenas de voltas na Terra mas ela é finita então isso significa que quando à noite a gente olha numa estrela no céu na verdade a gente está olhando para o passado a luz daquela estrela foi emitida há um tempo atrás que foi necessário esse tempo para ela chegar até a gente voltando um pouco ainda nesse período que foi absolutamente fantástico o astrônomo americano Edwin Hubble fez uma descoberta sensacional na verdade ele fez duas a primeira delas em 1923 ele mostrou que o universo que até então era resumido a Via Láctea tudo que existia achava-se que era a Via Láctea ele mostrou que o universo era muito mais amplo que a Via Láctea era apenas uma entre bilhões de galáxias eu faço um paralelo com o que os europeus o impacto que teve dos europeus ao saber que o continente americano existia que a Terra era mais ampla do que a Europa e a Ásia e a África a outra descoberta que ele fez essa em 1929 é que o universo está em expansão o que isso significa? significa que todas as galáxias estão se afastando umas das outras e então isso tem uma implicação profunda porque se o universo está em expansão no futuro as galáxias vão estar mais distantes entre si do que hoje mas a gente pode olhar para o passado e ver que se elas vão estar mais longe mais distantes no futuro elas estiveram mais próximas entre si no passado e se a gente recua o suficiente no tempo nós vamos chegar ao momento em que tudo estava concentrado numa região muito pequena e na concepção mais moderna se atribui ao Big Bang o Big Bang então não se sabe exatamente se ocorreu ou o que foi mas a gente sabe que há 13,8 bilhões de anos atrás toda a matéria e energia do universo que a gente vê estava concentrada numa região muito pequena essa expansão do universo não significa que as estrelas as galáxias elas se afastam se desloquem num espaço que já existia antes que se estende a todo o infinito não é o próprio espaço que estica imagina o seguinte um padeiro fazendo um pão com sementes faz a massa mistura as sementes que ficam homogeneamente distribuídas dentro da massa e coloca a massa para repousar e o fermento faz com que a massa se expanda embora cada semente não se move em relação a sua vizinhança o seu lugar na massa o fato da massa se expandir faz com que as sementes se afastem umas das outras então a massa é o espaço o espaço vai se esticando e as galáxias vão se afastar e aqui a gente tem então em resumo a visão que atualmente é mais aceita do universo houve um momento em que a energia estava concentrada em uma região muito pequena e essa a partir daí então o universo começou a expansão no início de uma expansão ultra rápida em que não havia átomos não havia prótons não havia nêutrons eram apenas quarks e léptons esses à medida que o universo vai expandindo esses quarks e léptons eles vão se organizando os quarks formam os prótons e nêutrons e formam os elétrons mas a densidade é tanta que sendo partículas carregadas a luz vai interagir com essas partículas e não consegue se propagar durante um tempo longo sem interagir sucessivamente então o universo nesse momento ele é opaco mas à medida que o universo continua a se expandir os prótons e nêutrons formam núcleos e esses núcleos capturam os elétrons formando os primeiros átomos e nesse momento o universo se torna luminoso a luz desse universo desse momento o universo se propagou pelo espaço até em 1964 ser descoberta na forma da radiação cósmica de fundo que é a luz mais antiga é uma relíquia do passado mais remota que a gente pode estudar depois houve um período em que apenas a gravidade atuou e a partir daí foram formadas as primeiras estrelas as primeiras galáxias e o universo vem se expandindo desde então toda a matéria que forma o universo hoje ela foi criada nesse momento e ela não é destruída então a gente sabe que por exemplo um átomo de hidrogênio que foi produzido aqui ele pode ter formado uma estrela nas primeiras galáxias e a estrela evoluiu explodiu no final da sua existência formando outras nuvens de átomos e o átomo de hidrogênio vai seguindo essa trajetória ele pode ser capturado por uma outra nuvem de gás formar uma outra estrela essa estrela pode dar origem também aos planetas aqui no nosso sol por exemplo e esse átomo de hidrogênio produzido há 13,8 bilhões de anos que passou por diversas etapas foi de uma estrela para outra e acabou na superfície da terra virou matéria orgânica fez parte de um dinossauro e depois a matéria orgânica de um dinossauro pelo vulcanismo se espalhou um agricultor vai e planta o trigo o trigo recebe água do solo o nosso átomo de hidrogênio vem nessa água o trigo vira um pão você come o pão e está aí dentro de você um átomo de hidrogênio que foi produzido há 13,8 bilhões de anos eu vou passar aqui um vídeo rapidinho para vocês que mostra como que a gente consegue saber dessas coisas todas sem sair do nosso minúsculo planetinho azul isso aqui é um zoom feito pelo telescópio Hubble preste atenção ele está pegando uma porção do universo e nós estamos na verdade fazendo um zoom ao contrário não eu acho esse site é sensacional o site do do Hubble realmente é uma coisa fantástica então na verdade o que o Hubble estava observando são as primeiras galáxias a serem formadas então nossa capacidade de observação nos últimos 30 anos basicamente ela superou em tudo que a gente conhecia antes e permitiu a gente ter uma visão bastante detalhada da história da história do universo e aqui a gente faz a conexão cósmica em que a explicação da evolução do universo na sua escala maior depende do conhecimento que a gente tem de como funciona o mundo microscópico o mundo do infinitamente pequeno eu recomendo que façam uma visita ao site do telescópio Google que é sensacional bom o enigma da antimatéria essa é uma das questões que a gente estuda aqui no CBPF eu trabalho basicamente atualmente com esse tema imagina o seguinte no universo primordial a gente tem um próton e um antipróton a antimatéria a antipartícula é um espelho da partícula um antipróton é idêntico ao próton exceto pela carga elétrica então poderia ter um antipróton com um antielétron formando um antiátomo de hidrogênio e ele em tudo seria idêntico a um átomo de hidrogênio então seria possível existir um antiuniverso feito só de antimatéria mas o que acontece a gente vê no laboratório que quando um próton encontra com um antipróton os dois se aniquilam deixam de existir e no seu lugar surge energia equivalência entre a matéria e a energia esse fenômeno a gente pode inverter a seta do tempo e da energia pura sair um par próton antipróton o importante aqui é que partícula e antipartícula elas são criadas ou destruídas simultaneamente aos pares então se a matéria e a antimatéria são criadas e destruídas aos pares nós para onde olhamos vemos um universo só de matéria então se no universo primordial existisse exatamente a mesma quantidade de matéria e antimatéria elas rapidamente se aniquilariam e não haveria galáxia estrela planeta o universo seria uma coisa chata feita feita só com luz então o mero fato de a gente estar aqui falando sobre física significa que no início do universo no início dos tempos havia um excesso pequeno excesso de matéria sobre a antimatéria e para onde a gente olha no espaço a gente não vê indício de antimatéria é possível que houvesse regiões do espaço em que haveria apenas antimatéria e regiões em que haveria apenas matéria mas entre essas regiões na fronteira entre essas regiões regiões a matéria e antimatéria ia estar permanentemente se aniquilando e a gente perceberia poderia detectar um sinal muito claro desse processo que a gente não observa então não tem realmente indício de antimatéria no universo e o grande enigma um dos grandes enigmas da física hoje é como surgiu esse excesso de matéria sobre a antimatéria como foi o fato por que razão e por que processos como foi o fato de a matéria dominar a antimatéria as nossas teorias não tem ainda uma resposta para essa pergunta então como eu disse aqui no CBPF junto com os colegas da UFRJ e da PUC a gente estuda esse problema mas tem outros enigmas que desafiam a física e estão ligados a coisas que foram descobertas recentemente a primeira dessas enigmas que eu vou falar é a matéria escura já se sabia meados do século XIX que era possível observar objetos celestes que não emitissem luz ou emitissem uma pequena tivesse uma pequena luminosidade que não fosse perceptível aos telescópios mas era possível detectar os objetos pelo seu efeito gravitacional pela forma como ele afeta os objetos no entorno isso foi usado na verdade para descobrir o planeta Netuno ele causava uma perturbação na orta de Urano de uma forma semelhante na década de 1970 essa astrônoma americana Vera Rubin ela mostrou que no universo tem muito mais matéria do que a gente supunha e é uma matéria que a gente ela não é luminosa se não emitir luz a gente não consegue observá-la com telescópios né essa foi realmente uma astrônoma notável e ela viveu uma transição em que a astronomia era uma atividade essencialmente masculina então até os anos 1960 ela não podia sequer entrar no maior observatório americano porque ela era mulher e isso infelizmente não ocorre mais e ela então fez essa descoberta que é baseada na seguinte observação é possível medir a velocidade com que as galáxias as estrelas elas giram ao redor do centro da galáxia então pela teoria de Newton pela gravidade teoria da gravitação de Newton né esse seria o comportamento esperado ou seja à medida que a gente se afasta do centro as velocidades de rotação vão ficando menores e o que ela observou foi exatamente o oposto as velocidades vão crescendo e isso é uma indicação de que envolvendo a Via Láctea existe uma grande quantidade de matéria um halo de matéria cuja quantidade é muito maior do que a matéria da própria galáxia que faz dar origem a aceleração da velocidade de rotação ela então ela é invisível aos telescópios e não é detetada a não ser pela gravidade e a gente não tem ideia do que seja a matéria escura na verdade existem vários candidatos mas nenhum deles foi comprovado a gente não tem ainda certeza do que seja a composição da matéria escura né em 1998 outra descoberta fantástica foi feita que o universo não só está se expandindo como ele está se expandindo de uma forma acelerada quanto mais distantes as galáxias estão mais rápido elas se deslocam né mas de uma forma acelerada como é que a gente sabe disso isso aqui é uma estrela chamada anã branca na verdade é um sistema binário ou seja uma estrela que orbita em relação a outra e essa anã branca ela é na na verdade essa anã branca né é uma estrela muito compacta foi outrora uma estrela grande né que orbita em torno de uma gigante vermelha ela vai recebendo a matéria da gigante vermelha e num determinado momento ela explode e nesse momento ela que dura algumas semanas ela passa a ter um brilho que é que compete com o brilho da própria galáxia essa aqui é uma supernova é esse tipo de sistema né uma estrela que explode é especial ela é do tipo 1A e foi observar em 87 o que tem de especial nessa nesse sistema é o fato de que a luminosidade que ela tem é mais ou menos a mesma para todos os tipos para todas as supernovas do tipo 1A e elas são muito brilhantes então a gente pode determinar a distância que ela está medindo o brilho aparente imagina o seguinte você tem uma vela e você está pertinho da vela média a quantidade de luz que ela emite quando você afasta a vela de um metro você vai medir uma quantidade menor de luz que chega a luminosidade aparente tem uma relação conhecida com a luminosidade intrínseca aquela que está pertinho da gente e a distância que está a fonte luminosa então se a gente conhece a luminosidade intrínseca média luminosidade aparente a gente determina a distância que está o objeto e como ele é muito brilhoso muito brilhante ele pode ser observado a grandes distâncias então os astrônomos fizeram esse gráfico esse gráfico é a velocidade com que a estrela do objeto da galáxia se afasta e a distância que ela se encontra de nós o que o Hubble fez em 1929 foi determinar essa relação entre distância e velocidade de afastamento que é uma proporcionalidade uma linha reta mas restrita a galáxias relativamente próximas então para essas galáxias relativamente próximas a velocidade com que ela se afasta é proporcional à distância que ela se encontra mas com as supernovas 1A foi possível ver que para galáxias mais distantes a velocidade de afastamento não é mais proporcional à distância se acelera se ela fosse menor os pontos estariam aqui nessa então essa expansão acelerada do universo é causada por alguma coisa que a gente ainda não conhece mas que a gente atribui a gente chama de energia escura e seria uma forma hipotética de energia que ela seria associada à densidade de energia do espaço na teoria quântica o vácuo não é o vazio o vácuo é uma coisa que tem energia então a densidade de energia do vácuo à medida que o espaço se expande vai dando forma a essa energia escura e essa energia escura funciona como uma antigravidade impele os corpos a se afastarem com mais velocidade então nos últimos 120 anos nós aprendemos sobre a natureza muito mais do que em toda a história anterior chegamos a uma teoria que explica todos os fenômenos que a gente observa no laboratório conseguimos observar o céu determinar coisas como a origem dos tempos a composição que tem as galáxias distantes realmente a gente aprendeu muita coisa mas ironicamente quanto mais a gente aprende menos a gente sabe ou seja tudo que nós aprendemos nesses 120 anos corresponde a mais ou menos 4,6% do conteúdo do universo sobre 95% do que é feito no universo nós não sabemos temos alguma ideia do que possa ser a matéria escura e praticamente nenhuma informação sobre a energia escura a não ser o fato de que ela corresponde a mais ou menos 70% do conteúdo do universo então isso resume bem o que é a ciência à medida que a gente progride faz descobertas importantes criamos novas teorias outras perguntas aparecem eu gosto muito dessa frase do filósofo Gregorio Heráclio ele dizia que a natureza ama esconder-se e nós humanos humanos amamos decifrar então era isso que eu tinha para dizer eu encerro fazendo a propaganda do meu livro ele está disponível gratuitamente no site da CBPF e eu procurei resumir todas essas coisas sobre as quais eu falei e outras que eu não falei de uma forma bastante didática muito obrigado do meu livro